Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste barradinho. Fácil, prático e rápido. Pode ser feito em pano de prato e toalha. Ficou assim o barradinho. Fiz ele com cinco carreiras, mas pode aumentar a quantidade de carreiras, se quiser ele mais alto. Ficou assim ele virado aqui com o paninho para baixo. Pode ser utilizado qualquer linha. A quantidade de caseado tem que terminar no final com número ímpar. Aqui no meu pano terminou com 31 espaços. Então, qualquer que seja a quantidade, terminando com número ímpar, dá certinho para fazer este barradinho. E a quantidade de carreiras também tem que ser ímpar. Então, aqui eu fiz, no meu eu fiz cinco carreiras. Se for aumentar, aí aumenta mais duas para ficar com sete carreiras. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Simples, fácil e rápido. Uma linha na cor verde bandeira com o tex 295 e agulha 1.75. Mas, pode ser outra linha. Vou utilizar também um paninho de amostra. Aqui eu já fiz o caseado. Quem não souber fazer, tem a aula deste caseado na playlist do canal. Então, aqui nesse paninho, eu terminei com o número ímpar. E eu vou começar a primeira carreira na frente do pano. Que é carreira número ímpar, então, começa na frente do pano. Se for carreira parter, começa atrás. Então, voltei aqui no começo, aqui no ponto baixo aqui do caseado e amarrei a linha. Vim no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois. Então, quem tiver as correntinhas maiores que a minha, pode fazer o caseado com duas. Que aqui eu fiz com três, que minhas correntinhas são bem pequenas. Porque vai ser feito dentro do espaço apenas dois pontos altos. Vem em cima do ponto e faço um ponto alto. E quem quiser também fazer todos os pontos altos dentro do espaço. E não fazer aqui em cima do ponto, o quarto ponto, pode fazer todos dentro do espaço. Agora, faço duas correntinhas. Pulo esse espaço e no ponto faço um ponto alto. Aí, quem for fazer os quatro pontos dentro do espaço, faz duas correntinhas de espaço e os quatro pontos. Aqui, eu vou continuar fazendo um no ponto e dois no espaço. Aqui no meu. E com duas correntinhas. E a quantidade de correntinhas, a gente vai vendo de acordo com a largura do espaço. Eu vou terminar no final com os quatro pontos altos. Passo o último ponto aqui no ponto baixo do canto. Ficando assim essa primeira carreira. Viro. Atrás do pano e vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Faço uma laçada e venho aqui dentro desse espaço. Faço um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Desculpa aí, pessoal. Aqui no início são quatro correntinhas. Três que equivale a um ponto alto e uma de espaço. Agora, eu faço uma laçada e faço um ponto alto no espaço. Três correntinhas e mais um ponto alto. Formando esse ponto V. Faço uma correntinha de espaço, uma laçada e venho aqui nesse segundo espaço. Faço um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No próximo espaço, um ponto alto. Três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No último espaço, um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Esta segunda carreira. E aqui no final, eu vou fazer uma correntinha de espaço e um ponto alto aqui nesse quarto ponto alto aqui da primeira carreira. que equivale às quatro correntinhas aqui do início. Viro na frente do pano. Virei aqui na frente e vou passar pra esse espaço de uma correntinha aqui. E faço um ponto baixo. Desse ponto baixo, eu venho no espaço do V e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, formando um lequinho. Formou o lequinho, venho aqui nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Desse ponto baixo, faço a laçada e venho no Vzinho. Fazer os três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Fiz o leque, já venho aqui no espaço de uma correntinha e faço o ponto baixo. Venho pro próximo Vzinho e faço o leque. Então, vai ser assim até o final da carreira. Cheguei aqui no último Vzinho e fiz o leque. Depois que eu fiz o ponto baixo aqui nesse espaço de uma correntinha. E agora, eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Então, terminei como comecei. Viro atrás do pano e vou fazer a carreira de Vzinho. Então, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Três que equivalem a um ponto alto e uma de espaço. Faço a laçada e venho aqui no meio do leque, faço um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Fiz o Vzinho, faço uma correntinha e passo aqui pro próximo leque. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, faço pro próximo leque. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no último leque. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. E faço uma correntinha de espaço e um ponto alto aqui nesse ponto baixo aqui da carreira anterior. Esse ponto alto e a correntinha de espaço equivale a essas quatro correntinhas do início. Agora, vou virar na frente pra fazer a quinta e última carreira. Virei aqui na frente e vou passar pra dentro desse espaço aqui de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço a laçada e venho no espaço do V. Três pontos altos. E agora, vou subir cinco correntinhas. Mas, quem quiser fazer com menos ou picô, pode fazer com menos. Então, subo uma, duas, três, quatro, cinco. E venho em cima aqui do terceiro ponto e faço um ponto baixo. Então, fica assim mais, parecendo uma argolinha. Volto no espaço e faço mais três pontos altos. Aqui no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Venho no segundo V. Faço o leque. Com três pontos altos, subo as cinco correntinhas. E faço um ponto baixo. E quem quiser fazer com quatro ou com três, pode fazer. Eu faço com mais correntinhas, que as minhas correntinhas são bem pequenas. Então, já fiz aqui mais três pontos altos e venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. Então, a última carreira é assim. Já cheguei aqui no último V, vim repetindo o que eu fiz aqui no início. E cheguei aqui no final. Aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Como é a última carreira, se quiser fazer mais um ponto baixíssimo, depois do ponto baixo, um ponto baixíssimo aqui nessa... Terceira correntinha, pode fazer pra ficar bem firme. E aí, faz uma correntinha. E corta a linha pra arrematar a carreira. A ponta da linha é só esconder por trás dos pontos. Ficando assim a amostra. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.